O pai sabe que eu, apesar de muitas coisas que eu faço erradas, eu gosto mesmo muito do pai. Eu gosto muito do pai. E pronto, eu quero que o pai saiba que todas as coisas que o pai fez por mim, eu fico muito agradecida. Eu já há dois anos que eu não juntei ninguém para isto. E eu estava à espera que fosse um momento especial para ele poder dar. Ah, pai, pai, pode ver. É, é aquilo que pode ver. Pode ser. É, eu gosto muito do morado de um pão aqui. É assim. Faz muita diferença. É assim. Eu vou falar. Está ao lado, deve ter mesmo as costas. Sim. Não é? Está aí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.